Fala galera, aqui Ken, fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades e notícias super interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Bom, ontem teve a atualização da versão 10.20 E com certeza a principal polêmica do update foi a mudança na construção turbo, tá ligado? Tanto é que a comunidade já se uniu, né, colocou nas redes sociais a hashtag Revert Turbo Building Pois bem, ontem de noite a Epic Games deu a resposta deles explicando porque eles fizeram essas mudanças Antes de mostrar o que eu comentei a respeito da explicação da Epic em ter modificado a construção turbo Eu só quero avisar vocês que pelo jeito a construção turbo voltou ao normal, tá ligado? Eu não sei se isso é verdade, a galera agora há pouco começou a comentar em peso no Twitter Que a construção turbo foi revertida ao normal Então se você notou isso, por favor comenta porque com certeza é uma parada super importante, né Mesmo assim, já que eu já gravei a respeito da explicação da Epic Fiquem aí com o resto do vídeo Olhem só a matéria que eles colocaram lá no site da Epic Games Mudanças na construção turbo por equipe Fortnite Queremos dar um pouco de contexto sobre as mudanças no temporizador da construção turbo O que mudou na versão 10.20? Na versão 10.20 revertemos o tempo entre instalações subsequentes Usando a construção turbo de 0.05 para 0.15 segundo Esse era o valor usado aí na versão 4.30 Isso lá na quarta temporada, tá ligado? Por que mudar a construção turbo? Fizemos isso como um primeiro passo para resolver vários problemas A construção turbo mais rápida favorece jogadores com ping baixo de maneira desproporcional Roubo de paredes, disputar com outro jogador para ver quem coloca a parede primeiro E em tocamento, reconstruir continuamente a parede que está recebendo dano Em tocamento, aqueles momentos em que seu oponente, por exemplo, está dando vários tiros em você E você fica segurando o botão de construir a parede Assim você não toma dano, tá ligado? Em tocar favorece desproporcionalmente o defensor Por exemplo, segurar o botão do mouse enquanto um esquadrão dispara contra você no um contra um Precisão ao instalar peças de construção É fácil instalar acidentalmente várias peças de uma só vez e espamar estruturas É fácil construir várias estruturas rapidamente sem parar E queremos que construir seja uma ação mais pensada Bom, esses são basicamente os motivos do porquê eles mudaram o tempo aí da construção turbo E olha só o que eles colocaram depois O que não queremos impactar de maneira drástica ou negativa O dinamismo ao construir A habilidade de fazer 90 graus Ganhar terreno alto, né? Rapidamente construir em um único quadrado Isso na verdade afetou, eu acho, tá ligado? E a habilidade de fazer cachoeira Construir peças de parede como apoio ao cair Bom, essa parada que eles colocaram aqui é muito importante Eles falaram que não querem impactar essas paradas de construção no jogo Mas o 90 graus foi totalmente impactado, tá ligado? A galera pro player já não consegue nascer como antes E isso dá pra ver nitidamente Imaginem só nós, né? Jogadores casuais Fica mais difícil ainda Claro, tem muita gente treinando já com essa nova maneira da construção turbo E já tá conseguindo melhorar a habilidade Mesmo assim, não é nem perto como era antigamente E sobre os motivos, né? Do porquê eles modificaram a construção turbo Tipo assim, pelos comentários A galera aí na comunidade Também não aceitou tanto essa explicação da Epic Afinal, o motivo principal pelo jeito Foi por conta dos jogadores com ping alto, tá ligado? Pelo que eles falaram aqui nessa matéria Os jogadores que tem ping baixo Tem uma vantagem muito maior do que quem tem ping alto Em relação a construção e roubo de paredes e tudo mais De fato, quem tem ping alto Sempre vai ter desvantagem contra quem tem ping baixo Isso eu acho que não é só no Fortnite É em todos os jogos, tá ligado? Só que sim, a gente tem que concordar que no Fortnite Essa parada de construção, né? Afeta muito mais quem tem ping alto Mesmo assim, eu acho que não faz sentido Tipo, mudar essa parada Só por conta dos jogadores que tem ping alto, né? Mesmo assim, eu quero saber também as opiniões de vocês A respeito desse assunto Que tá muita gente comentando aí nesses últimos dias Mas bom, eles também falaram nessa matéria O que eles pretendem colocar no futuro Em relação a esse assunto Olhem só Próximos passos E estamos trabalhando para implementar as seguintes mudanças E atualizaremos vocês nos canais sociais Quando elas estiverem no jogo Substituir o atraso da construção inicial E da construção turbo Com a lógica da cadência de tiro A primeira instalação é instantânea O limite máximo da taxa de construção É uma peça de construção a cada 0,15 segundo Observação Essa mudança por si só não resolve a ação defensiva De sem tocar E vantagem de ter ping baixo Aplicar a cadência de tiro em peças contestadas Isso aqui é muito interessante Olhem só Se uma peça de construção for destruída O servidor espera 0,15 segundo Antes de permitir que ela seja reconstruída Jogadores que estiverem tentando reconstruir a peça destruída durante Os 0,15 segundo de espera Serão adicionados a uma lista Estamos explorando várias possíveis maneiras De escolher o vencedor Caro coroa entre os jogadores que não sejam proprietário atual da peça de construção Caro coroa entre todos tentando reconstruir E favorece o proprietário atual da peça de construção Após o atraso A peça de construção é instalada Isso garante que a substituição da peça de construção Roubar paredes Não seja suscetível ao ping Garante um tempo mínimo entre a destruição E a substituição de paredes Ou seja, no futuro Eles vão colocar uma lista de espera Em quem vai estar tentando construir uma certa construção Por exemplo Se você está dentro de uma box Dentro de uma caixa Uma situação normal de partida E chega seu oponente E distrai uma parede da sua caixa Você não vai conseguir construir Tipo, instantaneamente Outra parede no lugar Vai ter um tempo de espera de 0,15 segundo Claro que esse tempo é bem rápido Não é nada devagar Mesmo assim Nesse tempo seu oponente Pode conseguir puxar a construção E fazer a parede também Ou seja Teoricamente terão duas pessoas Na lista de espera Vou dizer assim Tentando construir essa parede Você e seu oponente Aí entra essas três regras Que eles pretendem Colocar no futuro Uma delas É o cara ou coroa Entre os jogadores Que não sejam O proprietário atual Da peça de construção Então se a peça de parede é sua E você está tentando reconstruir Você tem a vantagem Acima do seu oponente Ou seja, você consegue construir Antes que ele A segunda regra É cara ou coroa Entre todos Tentando construir Então essa aqui Vale para todo mundo Mesmo se você seja O dono da construção Então você e o cara Vão entrar no cara ou coroa Na base da sorte Então vai ser meio que na sorte Quem vai conseguir construir A parede primeiro Do que outro oponente E a terceira regra Sempre favorece O proprietário atual Da peça de construção Então, mano Basicamente Vai ter uma parada de sorte Em quem vai conseguir construir Primeiro Aí no futuro Como eu disse Vai ter esse tempo de espera De 0,15 segundos Não é nada devagar Mesmo assim Isso vai mudar bastante Principalmente Em partidas competitivas Tá ligado? Por isso Comenta aí o que você achou Dessa mudança Ela parece um pouco complexa Mas na verdade É bem fácil de entender É só você ler de boas Que você entende E caso você queira ler A matéria completa Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Também, ok? Então comente aí A sua opinião a respeito disso Que será lançado no jogo Pelo jeito em breve Em relação Aí as construções Já que é um assunto Muito comentado Aí desde a atualização De ontem Mas bom rapaziada Agora tocando um pouco De assunto Eu quero falar De uma mudança no mapa Que provavelmente Vai acontecer Já na semana que vem Todo mundo sabe Que toda semana Tem uma tela de cargamento Pois bem A tela de cargamento Da semana 5 Da semana 6 Já foram encontradas Dentro dos arquivos A tela dessa semana 5 É essa tela aí Como dá pra ver Mostra uma skin Que provavelmente Vai ser lançada em breve E ela está dentro Pelo que parece De um símbolo de radiação Mas a tela da semana 6 Que é a semana que vem Já foi vazada E olhem só Ela mostra a ilha flutuante Isso mesmo A ilha que estava no mapa Do jogo Durante a temporada 6 Pelo jeito Vai voltar nessa temporada X também Só que como dá pra ver Ela está bem perto De campos fatais Então é bem possível Que a ilha Vai ficar dentro De uma cúpula Assim como todos os locais Que mudaram Aqui ao longo Dessa temporada X E manos Prestem atenção A ilha flutuante Está levando algumas coisas Embora está sugando Vou dizer assim Algumas partes De campos fatais Tá ligado Uma parte da cerca Ali e tudo mais Então será que Campos fatais Será removido do mapa Na semana que vem Claro que isso não é confirmado É apenas se baseando Nessa tela de carregamento Aqui vazada De qualquer forma É claro É uma informação super importante Eu queria compartilhar Aqui com vocês Então deixa nos comentários Se você acha que seria bacana Campos fatais Ser removido do mapa Ou não Eu não gostaria Porque eu gosto muito Desse local Mesmo assim é claro Eu quero saber E as opiniões de todos vocês E também comente Se você acha que seria bacana A ilha flutuante Voltar no jogo Lá na temporada 6 A ilha flutuante Se moveu no mapa Durante toda a temporada Ela criou as runas Tudo mais Só que eu acho que Nessa temporada Ela vai voltar E vai ficar parada Já que não tem motivo Ela ficar andando Pela ilha De qualquer forma É claro Comente a sua teoria A respeito disso também E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo São os desafios Da próxima semana Eles serão lançados Apenas amanhã Mas já foram vazados E olhem só Quais serão os desafios Normal Aí da semana O primeiro deles Vai ser para você Pousar no depósito Empoeirado Depois para você Visitar o meteoro Na mesma partida O segundo desafio Para você coletar Material no bairro 300 de recurso No total O terceiro desafio Para você pousar Numa mansão Dos heróis destruída E depois visitar Uma base Dos vilões Abandonada Quarto desafio Para você causar Dano a oponentes Enquanto você é afetado Pela gravidade baixa Ou seja Usando as pedras Pulo 250 de dano No total Outro desafio Vai ser para você Vasculhar Entre uma câmera De filme No porão Uma cabeça De pedra Com neve E um equipamento Grande de ouro Chamativa Alguma coisa assim É claro Que amanhã Eu vou mostrar Esse local exato Aqui para vocês Outro desafio Vai ser para você Consumir frutas Cocumelos Ou itens consumíveis Bugados 10 no total E o último desafio Normal Vai ser para você Usar máquinas de vendas Em diferentes partidas Em 3 partidas Diferentes Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Comente aí o que você achou Da explicação da Epic Em relação As mudanças Da construção turbo E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para um amigo seu Que adora ele flutuante Para ele ficar sabendo Que ela pode voltar no mapa Já na próxima semana Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui